Pílulas Ambulantes de Psicologia Econômica e Psicanálise Sim, eu tenho um desafio para você que é usuário de aplicativo de transporte individual É o seguinte, cada vez que você for usar o aplicativo Você já separa, também dá o nome para um dinheiro equivalente Que você vai guardar onde você quiser Pode ser no pote de biscoito até E depois que você reunir esse dinheiro durante algum tempo Você, claro, busca uma aplicação bacana para ele Então é assim, vou fazer uma corrida de R$10,00 No Uber, onde for O que eu faço? Separo e ponho R$10,00 para mim Num lugar qualquer, no porquinho Tanto faz Depois de uma semana, duas, um mês, como você quiser Aí você olha quanto tem E você vai descobrir duas coisas Primeiro, quanto foi que você gastou de Uber naquele período Porque deve ter ali o valor equivalente E segundo, você vai perceber que consegue guardar um dinheirinho também assim Picadinho, sem sentir E aí é tudo de bom, não é? Este é o desafio para quem usa muito Uber e quer ganhar duas coisas Consciência e dinheiro guardado para si mesmo E aí é tudo Tá bom É o desafio para si mesmo